Música Oi gente! No vídeo de hoje eu vim trazer uma maquiagem usando produtos super baratinhos produtos bem acessíveis mesmo produtos que você encontra em São Paulo na 25 de março, aqui no Rio, na Uruguaiana ou no Mercadão de Madureira em lugares aí que tem produtos mais acessíveis aqui perto onde eu moro quase não vende esse tipo de produto mas agora eu tenho ido toda semana lá no centro da cidade lá perto da Uruguaiana, do Saara, aqui no Rio e fusando no meio daquelas ruizinhas vi algumas lojinhas de maquiagem comprei alguns produtinhos olha só aqui na minha sacolinha e é por isso que eu tô com essa cara linda aqui sem maquiagem, então por favor não repara, tá gente? Então antes de começar a maquiagem em si vou mostrar pra vocês o que que eu comprei bom, pra começar eu tinha que comprar a base mais famosa, mais bombante da internet a base da Ruby Rose comprei essa daqui na minha correia L4 não sei se vai ficar bom no meu rosto mas vamos testar, né? comprei também o pó da Ruby Rose esse é o PC03 e os preços eu já não lembro mais de preço de quase nenhum eu lembro que a base custou uns R$17 dois amigos meus vieram me dizer que eu não paguei muito caro que tem uma lojinha se eu conseguir o nome com eles eu vou deixar aqui embaixo pra vocês que essa base custa R$10 lá e eu paguei R$17 numa outra lojinha no mesmo lugar e eu comprei essa versão aqui desse pó que é bem fininho, olha só ele não tem nem, não tem espelho, não tem nada é bem simplesinho mesmo e se eu não me engano custou uns R$6 comprei também o corretivo da Ruby Rose o Naked Skin e a minha cor é L2 eu tava louca atrás daquele rímel da Tango que tem dois andares, sabe? não achei, mas achei esse daqui que é idêntico é dessa bela fêmea a moça da loja, inclusive, ficou até brava porque eu procurei da Tango porque ela disse que a Tango é do Paraguai então eu comprei esse daqui, olha ele vem nessa caixinha, acabei de tirar e tomara que seja bom, né gente? vamos testar tudo eu queria muito mais sombras mais quentes vocês sabem que eu tô amando sombras laranjas, rosas, vermelhas e nessa pegada mais sombra quente mas eu não achei nenhuma palheta lá só com sombras quentes achei muita palheta colorida e colorida não me interessava tanto no momento e eu também queria algum produto pra contorno então eu vi essa palhetinha aqui da Vivai que ela vem com esses tons aqui ela é uma palheta pra contorno mas logo percebe-se que não dá pra fazer contorno com esses tons laranjas e amarelos então o que eu fiz? eu vou usar essa cor aqui pra contorno que é um marrom bem acinzentadinho e essas outras cores como sombra ela é uma palheta de contorno mas eu vou usar como sombra comprei também esse kitzinho com 4 esponjinhas que custou 4,50 e saca o preço e esponjinha nunca é demais né gente eu amo esponjinha comprei esse mega cílios aqui eu tô nessa pegada de cílios cada vez mais intensos e esse cílio aqui da MACDELAN ele não tem aquela pegada muito natural mas eu quis testar pra ver como é que ia ficar assim, se você quiser bem power assim né custa 5 reais e nesse vídeo aqui eu vou testar pela primeira vez vocês viram que tá tudo embaladinho eu nunca testei nada nem dei uma provadinha assim de nada então eu nunca usei esses produtos vou testar aqui a primeira vez com vocês mais pra frente se eu gostar dos produtos eu faço resenha individual de cada um ou aqui em vídeo ou lá no blog tá então esse vídeo aqui são só tipo umas primeiras impressões dos produtos gente, tô com esse machucadinho aqui então não reparem ele não quer passar toda vez eu futuco com a unha e aí fere de novo então tá ótimo então eu vou começar logo com a base porque eu tô mega curiosa gente pra testar essa base todo mundo falando já há um ano e só agora que eu vou testar olha ela vem com uma tampinha aqui ó de lacre né gostei já desse detalhe dá uma sacudinha né pra misturar tudo vou fazendo esses pinguinhos aqui pra facilitar na aplicação ela tem um cheirinho bom nossa é difícil o bairro assim baratinho ela tem um cheirinho bom eu tô chocada com o cheiro sério ela tem um cheirinho muito bom então eu vou pegar essa esponjinha que eu comprei e vou começar a espalhar eu achei que não ia gostar porque eu vi os tutoriais na internet com essa base e a cobertura dela mega ultra power blaster e eu não curto muito base assim de altíssima cobertura sabe eu gosto de base assim de média de baixa média cobertura eu acho que fica mais natural não fica aquele aspecto pesado e eu coloquei pouquinha base também né e eu acho que o que ajudou a não ficar assim desse aspecto pesadão foi ser aplicado com a esponjinha se eu tivesse aplicado eu acho que com o Kabuki teria ficado uma cobertura maior então já fica a dica aí se você quiser uma cobertura maior eu achava que não ia gostar real gente e amei superam muito minhas expectativas sério gente tô chocada com tudo com o cheiro com a cobertura com o acabamento nota 10 tá de parabéns Ruby Rose ah adorei vamos ver agora o corretivo então aqui diz que é um corretivo de alta cobertura vamos ver ó ele vem com aplicadorzinho o corretivo eu gosto geralmente de espalhar mesmo dando batidinhas com o dedo e vamos ver ó a primeira impressão aqui aplicando é que realmente ele tem alta cobertura espalha fácil tô curtindo até esse machucadinho aqui que eu tô gente ele tá com casquinha então eu não vou nem tentar ficar jogando muita maquiagem em cima porque fica pior né tá ardendo um pouco então eu também não vou nem ficar mexendo muito nele tá gente gostei muito do corretivo também olha eu não juro que eu não esperava que ia gostar tanto eu vi o povo falando na internet mas por causa dessa altíssima cobertura que a base corretivo tem e eu não curto muito essa cara muito rebocada daí eu achei que eu não ia gostar muito mas ó olha essa face gente gostei eu vou aproximar agora aqui pra vocês terem uma ideia na pele bem de pertinho ó tô vendo machucadinho e não mexi muito então não reparem ele mas olha a cobertura dessa base e eu passei bem pouquinho e o acabamento que é o que mais me impressionou que eu achei que o acabamento ia ser horrível e não foi gente tá ótimo agora vamos para o pó olhando assim lá eu achei que essa cor ia ficar perfeita pra mim que é o PC03 vou aplicar com um pincelzinho assim dual fiber olha eu gostei muito do pó mas eu acho que eu deveria ter escolhido uma cor um pouquinho mais clara só pra aqui pra olheira sabe porque como o pó ele é exatamente da cor da minha pele aqui então aqui na olheira ele deu uma escurecida se o pó fosse um pouquinho mais claro um tom de repente mais claro eu iria usar só aqui na olheira e esse aqui no resto do rosto sabe mas tudo bem não tá horrível não, não tá feio não ficou natural agora vamos fazer o contorno com a palhetinha da Vivay vamos testar se essa cor aqui vai ficar boa pra fazer contorno vamos lá eu curto contorno mais assim sabe marrom assim inventado acho que fica mais bonito eu não gosto muito de fazer contorno com tons quentes então vamos ver agora um contorninho no nariz minha sobrancelha minha sobrancelha tá horrível gente não reparem gostei bastante até principalmente pra contornar o nariz eu achei que ficou bem legal eu odeio o contorno no nariz de tom quente acho que fica muito feio muito artificial e assim esse eu gostei bastante não trouxe nada pra preencher a sobrancelha então eu vou preencher com o que eu tenho aqui e já volto com a sobrancelha pronta já tô sobrancelhuda agora eu vou usar esse uma misturinha aqui desses tons mais quentes pro blush vou fazer assim tipo assim 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 uma misturinha sabe eu faço bem de levinho agora eu vou usar essa mesma paleta essa cor aqui mais forte como sombra olha gente é bem pigmentado não é possível gente essa paleta não é possível que ela seja de contorno ela é linda pra sombra amei gente achei lindo demais esse tom como sombra no resto da pálpebra aqui assim vou usar esse tom mais clarinho vou aplicar mesmo com o dedo que é mais fácil esse tom aqui já não tem fase de pigmentação mas ele é mais pra selar a pálpebra sabe mais pra não ficar restinho de corretivo não vou usar delineador hoje eu vou usar só cílio postiço vou usar a máscara de cílios e vou começar usando aqui ao nível de cima que é o nível mais suave e depois eu vou usar o de baixo vamos lá a máscara me surpreenda o cheiro não vou mentir pra vocês não é bem ruim e o segundo nível é bem mais cheio de produto eu não costumo passar rímel pra depois aplicar o cílio como eu queria muito testar essa máscara estou aplicando e tá borrando tudo em cima tá vendo olha gente vou aproximar pra vocês verem eu borrei um pouquinho em cima mas até que eu gostei eu quase não tenho cílios então a diferença no meu cílio não é tão berrante esse aqui eu borrei mais porque ele é mais caidinho tá vendo porque esse meu olho é bem mais a pálpebra caidinha então fica bem mais borradinho pro vídeo não ficar muito longo vou colar o cílio e já volto com ele colado gente olha esses cílios gente tô achando muito engraçado o que vocês estão achando gente vocês gostaram eu tô achando muito estranho mas eu acho que é porque eu não tô acostumada ainda ainda tô naquele momento de dúvida sabe quando você não sabe se tá gostando se tá odiando e eu coloquei esse batom que é a cor 14 da Vult também bem baratinho mas eu acho que não combinou muito com a sombra mas tá bom gente a intenção do vídeo era testar produtinhos baratinhos produtinhos novos que eu nunca tinha usado eu só tô achando esse cílio muito exagerado vou dar um zoom olha só gente eu fico enxergando esse cílio o tempo inteiro então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo então a partir de agora já que eu tenho esses produtinhos maquiagens mais baratinhas vão entrar aí no meio desse fuzulho de vídeos que eu faço aqui no Youtube se vocês usam algum desses produtinhos que eu falei comenta aqui embaixo qual é a cor que vocês usam se vocês gostam se vocês não gostam se você aí não é inscrito no meu canal se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo meu clica no botão inscrever-se aqui no Youtube é esse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo se você gostou clica em gostei pra me ajudar a divulgar esse vídeo para o mundo e se você quiser receber em primeira mão todo o conteúdo que eu coloco aqui no Youtube é só clicar no sininho que também tá aqui embaixo sempre que eu fizer algum vídeo o Youtube vai te avisar em primeira mão você vai ser um dos primeiros a saber dos meus vídeos novos e se você quiser me ajudar mais um pouquinho compartilha esse vídeo aí no teu Facebook pra me ajudar a divulgar então é isso gente super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau